Vou fechar os olhos da Nina pra Nina ver a surpresa. Não pode olhar. Calma, estamos chegando. Você tá vendo alguma coisa? O que você tá vendo? A Elsa! Mochila da Nina. E a Nina vai abrir, gente, a mochila nova da Nininha do Maternal 2. E vocês estão pedindo demais aqui no YouTube. Pode abrir no nosso Instagram. Abre, abre. Que é Fran Underline, Bel Underline, Nina Underline, oficial. Mostra o material da Nininha. Então, aqui está. Não, não tem nada. É mochila nova pra Nina levar pra escola. Tem sim na outra parte. Tem sim na outra parte, ó. Vamos lá. E como a Nininha, vamos mostrar aqui pros amiguinhos, Nina? É apaixonada pela Elsa, a gente achou que não teria melhor do que a mochila da Elsa, né? Tem aqui na outra parte. Será o que que tem aqui? Aqui. E vocês aí que estudam, conta pra mim de qual personagem é a sua mochila. Você que é pequenininho e gosta de mochila com personagem? Não. Qual é a sua preferida? É a galinha. É a galinha. Não vão gostar, pessoal? Eu vou até meio. Ó, isso daqui é o material de uso pessoal, né? Que a escola pede. Aí, esse daqui é o sabonete líquido da cabeça aos pés. Isso já serve pra shampoo. O dente! Isso serve pra quê? Pra escovar o dente? É! A minha galinha. E como escova o dente, menina? E é importante escovar o dente sempre que come. Pra ficar com o dentinho bonito, hein, gente? Então, todo mundo aí, ó, escovando o dente. E essa escovinha aqui, ela gruda. Ela tem essa ventosa aqui e ela gruda. É bem legal. É da Barbie. Tira a fresqueira pro pessoal ver. Vamos tirar tudo, ó. Olha que gracinha, gente. Que bonitinha. Nós compramos, eu e o Maurício, pra Nina. Porque a gente sabe que ela ia gostar da Elsa, né? E da Ana, do Olaf. Ele tem com uma garrafinha. Assim. Caixa de dente. E com esse potinho pra levar o lanche, né? Tem que estar mais bonitinho. Aqui. 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 Vamos mostrar pro pessoal? Ai. O que que é isso, Nina? Desenho. É pra fazer o quê? Pra fazer desenho. Desenho. Então, aqui tem um lapisão de cera que a gente comprou, porque é maior, né? Quebra com menos facilidade. Aqui. Aqui é o bolsinho lateral, pra Nina levar as coisas. Ai. Compramos também esses lápis de cor, pra Nininha desenhar, que ela adora desenhar. A minha menina, tá ligado lá. Ai. Caiu. 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 E aqui tem a pasta de dente. Isso tudo pra ficar na escola. E fora, um mundo de papéis que eles pedem, né? De massinha, de tinta. Mas isso tudo a gente compra na escola mesmo. Porque lá já vende o pacote e é bem mais fácil do que você sair procurando, né? E às vezes a gente não encontra. E o preço sai mais ou menos a mesma coisa. Aqui é a Nina. Ah. Vamos mostrar isso daqui? É a Nina que tem um pacote. Então, isso daqui, gente, a Nina, como já está uma moça, esse ano ela vai ter um... Vamos tirar pra quê? Livro. Olha que legal. Porque ano passado tinha um pastão que fazia as atividades e colocava lá. E esse ano vai ser esse livro aqui. Olha que gracinha, gente. Ajude a galinha ruiva a se movimentar. Cuidado, Nina. Não pode abrir muito não que destaca a folha. Ó, tem... Olha a galinha ruiva. Aí tem vários, várias coisas. Ó, vários desenhos. Olha que legal. Tá vendo? Muita atividade aí no meio do ano. Tem outro, né? Estuda-se só pro primeiro semestre. Primeiro semestre. E aqui a Nina tá com a... O que que é isso aqui? Agenda, né? O papai e a mamãe, o responsável, escrever pra professora. Tudo que acontece, a gente... Assim, a gente tá na escola todo dia, né? Levando, buscando. Mas papais que não podem ir todo dia, é... O meio de comunicação entre o responsável e professor. A gente comprou a mochila de rodinha, porque... Embora a Nina vá de carro com a gente, mas ela gosta de chegar e puxar, né? Pra Nina, a mochila de rodinha, gente, é tudo. Porque pegar a mochila assim e sair puxando é a coisa mais divertida que tem, né, Nina? Mas ela adora botar a merendeira na... É, colocar a merendeira. Gente, ela faz uma questão. Vocês não têm noção. Às vezes, quando tá saindo, a professora quer ajudar, auxiliar. Elas até falam de... Olha, eu queria ajudar quando... Vem a Nina com a mochila, com isso, com uma boneca, com uma pasta. Mas ela quer sair com tudo. Isso aqui ela faz questão de colocar nas costas. Porque a Nina gosta muito. Né, Nina? Então, agora, eu quero saber da minha princesinha, Nininha, se você gostou da mochila. Muito. Muito? Muito. Ah, gente, que linda. A mochila da Nina do ano passado, pra quem não viu, tem vídeo aí no canal, foi da princesinha Sofia. Né, meninha? A gente batia assim, assim, e acendia. Muito legal também. A Nina ficou apaixonada pela mochila. Ela que escolheu. É, ela que escolheu. Aqui, meninha. Essa foi a gente. É, a gente escolheu... É, porque a gente sabe que a Nina ama a Elsa, né? Festa da Nina, de três anos, gente. Porque nós fizemos aí no canal, se você não viu, você tem que ver. Uma festa aqui em casa, em família. Mas vai ter uma festa pra Nina, do Frozen, da Elsa, né? E uma festa pra Bel, de unicórnio. Então, fiquem muito ligados aí. Você quer escrever? Ah, vamos providenciar uma folha pra nossa nininha e escrever. No sofá? Ah! Que novidade é essa, Nina? No sofá não pode. Não é. Nina, agora pergunta que não quer calar. Que todo mundo deve estar se perguntando. A Nina vai pra escola direitinho esse ano, não vai? É, a Nina, a Nina não. Hã? A Nina quer ir pra escola? Não. Ô, Nina, a mochila, o material é pra você ir pra escola. Não, vovô! A Nina não! Então você vai usar a mochila onde? Aqui. Não, pra casa não precisa de mochila. Essa mochila é pra ir pra escola. Ah, pode! E os amigos da escola que você vai convidar pra sua festa? Não! A Nina não vai não. Gente, isso é uma questão, assim, que varia de criança pra criança, né? A Bel estranhava todo mundo. A gente ia na casa de um vizinho, teve uma cena em especial... A Nina não vai não. Que a Bel chegou a vomitar porque ela não queria entrar na casa do vizinho com dois anos. Ela via criança e ela saia correndo. A gente não podia ir na casa de ninguém. Então, por essa dificuldade de adaptação pequenininha... Mamãe! Oi! Cabe uma folha, produção, pra Nina desenhar, enquanto eu explico aqui pro pessoal. Essa dificuldade de adaptação da nossa Belzinha fez com que a gente colocasse ela na escola... É, mais cedo, sabe? Pra ela acostumar com outras crianças. O quê? Papai tá pegando a folha, né? E aí a Bel foi pra escola, chorou uns 15 dias, tinha adaptação normal. As outras crianças também, umas mais, outras menos. Adaptou até hoje, gente. Foi uma benção. A Nina não estranha ninguém. É super exibida, super comunicativa. É linda, né? Adora gravar vídeo pra vocês, adora falar, vai com todo mundo. E na escola é uma questão muito séria. A gente costuma falar, o que tem de errado, de ruim com a escola? Aí a própria professora falou, não é o que tem de ruim com a escola, é o que tem de muito bom aqui na sua casa, né? Então a Nina, ela acha que é melhor ela ficar aqui, brincando, e todo mundo dando atenção só pra ela, né? E na escola tem a questão da brincadeira ter uma hora pra terminar. A gente põe regras, põe limites, mas em casa é papai, mamãe, né? Irmã, é diferente. Mas, se Deus quiser, vamos todo mundo torcer. Faz um desenho muito lindo pra gente mostrar aí, pessoal. Vamos todo mundo torcer junto pra nossa menina, que vai começar agora, depois do carnaval, adaptação, porque tem crianças novas, né? Então tem uma adaptação. Pra que ela vá bem. Porque, de qualquer forma, é muito chato deixar uma criança chorando, seja onde for. Então, fiquem ligados aí. Eu vou gravar pra vocês o primeiro dia de aula da Nina. Um beijo, fiquem com Deus. Me conta aqui, pra que série que você vai. Qual o seu personagem favorito? Como foi a sua adaptação? Pergunta aí pro seu responsável. Não acabou, não! Não acabou? Porque falta mostrar o seu desenho, né? É! Então tá, daqui a pouco a gente mostra o desenho da nossa menina. Eu vou não. Gente, eu guardo todos os desenhos que a Bel fez quando ela era pequena. Então foi isso, gente. Quando a Nina... Não vou não! Que, 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 que eu já vi a Nina! A Nina fez! A Nina fez, quem? Não, Nina! É porque eu ia tirar uma foto do seu desenho e ia colocar ali pro pessoal ver. Aí você pode desenhar com calma. Que tal? Que tal! Pode ser? É assim que eu não vi. Melhor assim, né? Tem a Nina terminando o desenho, a gente tira uma foto e posta... Ah, legal! Posta lá no Instagram, né, pai? O pessoal terminar de ver o vídeo aí e lá no Fran Undermine, Bel Undermine, Nina Undermine, oficial, vê o desenho da Nina. Então foi isso. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau!